O Ministério da Cidadania vai contratar mais de 200 comunidades terapêuticas para internação e tratamento de dependentes químicos. Vamos conversar ao vivo com o nosso repórter Francisco Coelho, que já está aqui conosco. Bom dia, Francisco! Bom dia, Danusa! E a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Pois é, essa contratação vai atender mais de 6.300 pessoas em todo o Brasil, em comunidades terapêuticas, que são aquelas destinadas ao tratamento de pessoas em dependência química. Esses contratos devem ser, as pessoas deverão ser internadas de forma residencial, transitória e sem custos. Essa contratação atende a um edital que foi lançado no ano de 2019. O anúncio foi feito em uma cerimônia ecumênica pelo ministro João Roma, da Cidadania, e pela ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher. E agora, mudando de assunto, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, liberou o edital de concessão de 16 aeroportos em todo o Brasil. A ideia é ceder à iniciativa privada esses terminais aeroportuários pelo prazo de 30 anos. O governo espera arrecadar cerca de R$ 8 bilhões com essas licitações. Entre os principais aeroportos que devem ser concedidos à iniciativa privada está o de Congonhas, na capital paulista, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E agora, continuando no tema aviação, os passageiros da aviação Itapemirim ainda enfrentam dificuldades na remarcação de passagens. A empresa encerrou as atividades e afetou mais de 40 mil pessoas que tinham passagens compradas até o dia 31 de dezembro deste ano. A Itapemirim informou que já processou R$ 7,8 milhões em estornos nos cartões de créditos de pessoas que compraram essas passagens aéreas. Ela também está fazendo a transferência de alguns desses passageiros para a empresa de ônibus que pertence ao mesmo grupo. O Ministério da Justiça notificou a Itapemirim de um prazo de 24 horas para que explicasse os motivos das suspensões dos voos que ocorreu no início do mês de dezembro. O prazo termina hoje e a empresa ainda não se comunicou. Um momento difícil, né? Muitas pessoas estão viajando pelo país inteiro nesse momento de férias. Só para você ter uma ideia, no aeroporto de Brasília devem passar cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas. A capital tem 3 milhões de habitantes. Então, metade desse número de pessoas deve passar pelo terminal, que é um dos principais pontos de conexão. Voltamos com você aí e um bom dia para todos. Obrigada, Francisco. Pois é, a gente fica na torcida e até em oração mesmo por toda essa situação para que as pessoas não sejam tão prejudicadas.